Somos apaixonados por cuidar e também por quem cuida amamos quem cuida de quem está para chegar e quem cuida de quem um dia já cuidou dela amamos quem se cuida e cuida para que cada momento seja único amamos quem cuida das suas paixões dos amigos de verdade de viver a vida amamos o que fazemos porque fazemos com amor afinal quem ama cuida. Natulado. Juntos cuidamos melhor.